As galinhas são alguns dos animais domesticados mais úteis na história da humanidade. Principalmente pela sua grande função de produzir ovos e carne. As galinhas são super importantes para muitos criadores e as têm como uma fonte de renda, seja para vender seus ovos ou reproduzi-las. Perder uma única galinha significa uma perda e tanto para o rebanho. E isso ocorre com muita frequência em algumas regiões devido a predadores. Devido a isso, os criadores costumam manter suas galinhas dentro de galinheiros cercados com telas, arames e tudo o que puderem. Porém, mesmo dentro de galinheiros com telas, isso não quer dizer que elas estejam seguras dos predadores. Assim como no caso a seguir, onde uma raposa aprontou mais uma, ela chegou de mansinho e invadiu um cercado cheio de galinhas. Essas imagens incríveis mostram o momento em que uma raposa foi vista invadindo um galinheiro para atacar as galinhas. Rapidamente, ela encontra um grupo delas e ataca. Algumas das galinhas conseguem voar por cima da cerca. Infelizmente, uma delas não conseguiu fazer o mesmo e acabou indo parar na boca da raposa que a carregou para dentro do mato. Dessa vez, essa raposa esperta conseguiu pegar seu prêmio e foi embora sem que o dono das galinhas percebesse a sua presença.